Foi encontrado com vida, foi encontrado com vida o vigilante, sabe aquele caso do vigilante lá do bairro São José que chegou com a namorada, apresentou a mãe, depois sumiu e todo mundo, e aí? Foi a namorada, cadê a namorada, cadê? Como é que ele sumiu? E atenção, Lima está com esse caso agora. Ele apareceu, ele apareceu, tô com o Lima ao vivo, mais informações Lima. Aqui na tela Lima, solta a língua Lima! Lima, Cidade em Ação. Novamente, Samuca, eu estou aqui na casa de Dona Severina Oliveira, mãe de Samuel e de Rafael, que foi um dos irmãos que ficou procurando Samuel, que tinha desaparecido no último dia 30 de dezembro. Se você vê aqui, Samuca, olha aqui a televisão aqui, Dona Severina disse que aqui é 24 horas. Ela disse que o controle da televisão tá aqui, ela disse que colocou uma fita aqui pra ninguém mudar de canal. É na TV Arapuã, 24 horas, ela disse que assiste a gente de manhã na Miramar e de tarde é Samuca. Olha aqui, ela disse que eu sou Samuca, tá aqui a televisão. Ela tá aqui aliviada, feliz da vida, graças a Deus. Vou começar aqui com ela. A senhora acreditava que seu filho estava vivo? Não. Acreditava não. Eu só acreditava que ele estava morto, então eu não vou mentir. Pois é, traz aqui, traz aqui. Samuel, pra quem tá acompanhando, Samuel foi encontrado. Ele foi encontrado ontem, ele ligou pra mãe dele, ele pediu um celular emprestado, ele estava na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba e Mataraca. A mãe não acreditou quando recebeu a ligação. Que horas? Eram que horas quando ele ligou? Eram as quatro e meia da tarde, eu tava começando a lembrar meu filho, aí deixei meu celular aqui. Eu tava até reclamando, meu Deus, meu filho não aparece mais, já morreu, eu chorando, e o irmão dele me conforma, não mãe, tenha paciência, mãe. O irmão dele, o Rafael que tá aqui, tinha até entrado em contato com a gente, pedindo pra gente voltar aqui, pedindo pra gente voltar aqui, que ele queria cobrar mais informações do irmão cobrar da polícia. Aí a senhora recebeu a ligação. Aí então ele fez assim, mãe, seu celular tá chamando, eu corri e vim atender, né? Quando eu cheguei, com a voz de um homem, eu pensei até que era uma pessoa pra dar a notícia dele, aí ele parou e parou, né? Quando ele ligou de novo. Mãe, sou eu, Samuel, filho Samuel, você tá onde? Ele disse, eu tô perdido, eu tô perdido. A senhora ainda não acreditou que era ele, achava que era um trote. Aí minha nora, eu demonstrei lá pra minha nora acreditar, né? Quando eu acreditei, aí minha nora pensei, é, é, Rafael, Samuel, ele tá vivo, ele tá vivo. Aí o irmão chegou e disse... Vamos fazer uma chamada de vídeo, foi? Foi, foi, por isso que eu acreditei. A senhora só acreditou quando viu? Foi, ele disse assim, peraí, meu irmão, que ele chama, peraí, meu irmão, vamos fazer uma chamada de vídeo. Aí quando ele fez, o Rafael chamou e disse, mas é ele mesmo, é ele aqui, é ele mesmo. A senhora chegou até, vocês aqui chegaram até a fazer protesto, fechar Rui Carneiro, pra ele aparecer, não foi? Foi, isso fizemos. A senhora, quando viu ele na câmera, na imagem, na rede social, o que é que a senhora, qual foi a reação do seu coração? Quando ele fez a chamada de vídeo? Sim. Ainda não acreditei. A senhora não acreditou, ainda tava achando que era um trote. Ainda tava achando que era um trote. Aí foi que o meu irmão acreditou. Aí seu coração se alegrou. Aí meu coração me alegrou porque eu vi ele na chamada de vídeo. A senhora creia em Deus. A senhora queria encontrar, tem menos de tempo pra fazer o seu apontamento. Eu sei, eu não jogo, tá no processo, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho, eu não faço, não fico, fazia, eu não estou fazendo, eu sei que eu tenho. O Deus me devolveu ele. O Samuel, ele estava, ele teve um surto psicótico e ele estava barbudo, estava andarilho no meio das ruas e ele está ainda meio surtado, dizendo que não quer ficar aqui. E a família levou ele para o interior, ela vai providenciar a família em internação por um período para ver se ele sai desse surto. Vamos conversar com o Rafael, que também estava procurando, é o irmão. Rafael, agora é cuidar da saúde dele. Com certeza, cuidar da saúde dele, deixar ele lá para relaxar, para voltar a si, para ver o que é que ele vai contar. Se aconteceu algo que a gente não sabe, ele vai chegar e vai contar. Mas agora no momento, é isso. Ele conversou alguma coisa, ele disse o motivo de ter ido embora? Nada de nada. Vocês quando perguntam sobre isso, ele dizia o quê? Ele disse que estava numa festa e nessa festa cirmou com quem estava junto, cirmou com quem estava junto, pegou a bicicleta e sumiu. Você acredita que não estava em festa, não era aqui em casa, na sua casa? Nessa festa, realmente, ele estava... Ele foi numa festa? Foi, porque teve gente que viu ele nessa festa. Então, o exame que estava com ele, ele deve ter... ele surtou. Vai tratar da saúde dele? Com certeza. Agora nós vamos mostrar para encerrar aqui, Samuca. Dona Severina vai mostrar. O coelho estava andando. Ele estava com um andarilho, andando com as sacolas, cheia de coisa, né? Era sem meio, sem lógica. Ele surtou mesmo, né? Com que ele chegou. Era dele essas coisas? Não, não, era dele não. Ele achava na rua e levava? Era. Olha. Virou um andarilho. Olha, está vendo? Você vai vendo aqui, olha. Olha, até banana, manga, está vendo? Pronto, então olhe para essa câmera aqui, olha. Fale com o Samuca, Samuca está vendo a senhora. Samuca estava preocupado, viu, Dona Severina? A senhora está feliz demais, né? Estou feliz demais, Samuca. Obrigado, meu Deus. Deus é muito maravilhoso, que mandou meu filho embora, porque eu estava esperando pelo menos encontrar os ossos. Eu dizia que ia, pelo menos, encontrar os ossos do meu filho. Para fazer o velório, que meu filho é muito bom. Era que me dava, trabalhador, comprava meu remédio, me dava minha comida, quando sou aposentada ainda. Mas graças a Deus, mandou meu filho inteiro com vida. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu te agradeço, meu Deus. Ok, Samuca. Portanto, é com a imagem de Dona Severina, agradecendo a Deus, que a gente encerra. Esse capítulo do desaparecimento de Samuel Oliveira. Bota a música. Aumenta, Gabiru. Aumenta. Melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. É, se Deus é tremendo, forte e não falha, pra salvar o homem, entre a fé e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade, que ele na palme, ele na bondança, alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória. Porque a preocupação é muito grande. Ela merece esse hino. A família, agradecer ao Rafael, que é o irmão dele, que sempre procurou a gente, sempre nos atendeu. Ela também. O pessoal do bairro São José, agradecer a todos vocês. Porque a preocupação era grande. Inclusive, eu imaginava que ele poderia estar morto. E a gente perguntava, quem é essa namorada que levou ele? Que foi até lá na casa dele? Que deu um relógio de presente e depois desapareceu. Todo mundo estava questionando. Como é que o cara conhece sua namorada? Leva na casa da mãe dele. Com dois, três dias, o cara desaparece. Então, ficava um negócio muito suspeito. Quem é que não suspeitava? A outra, uma pessoa que poderia ter tido um contato com ele. Seria ela. E aí, ficava todo mundo. Inclusive, a família estava também. Que apareça, que é essa namorada. E eu cobrei. O delegado tem que chamar, que é essa mulher que ele conheceu. Ela não era. Graças a Deus, cara. Ele apareceu. A namorada dele, ó, a suporta namorada. Pode ter agora também um alívio. Porque ela também, indiretamente, ela estava sendo pressionada. Estava com medo, com razão. E com razão. Ninguém vai tirar a razão da namorada dele, não. Mas, graças a Deus, isso sai um peso dela. Ela pode dizer, sai um peso dela, não é? Que aí ninguém vai mais culpar nem responsabilizar ela, nem suspeitar dela. Que, inclusive, era o que todo mundo estava suspeitando. Inclusive, a polícia. Graças a Deus, sai esse peso dela. Sai esse peso dela. Ela pode ter certeza disso. E aí, a mãe, tá aí a mãe. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, feliz da vida agora. Vai cuidar dele, vai cuidar, deve um susto. Porque, gente, nós somos seres humanos. Aqui dentro dessa cabeça, de cada um de nós, tem umas terminações nervosas. Entendeu? Coligadas com o cérebro. Que, a qualquer momento, pode pirar. Eu posso pirar. Sair feito um doido daqui, correndo e não volta mais aqui. Tudo pode acontecer com qualquer ser humano. Nós somos seres humanos. Uma máquina que pode falhar. Por isso, eu quero terminar agradecendo a Deus, em nome da família. Em nome do povo do Barre de São José, Gabiru. Pra mãe, a mãe dele. Mostra a imagem aí, Lima. O cinegrafista Júnior. A imagem da mãe. E aumenta o hino pra ela. Mostra a imagem da mãe. Ele tá lá ainda? Tá lá ainda? Tá com o equipamento ligado? Se tiver, mostra a imagem da mãe. Graças a Deus, ela tá feliz. Encontrou o filho. Aumenta, aumenta a música, aumenta. Melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Olha ali. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem. Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior. Nosso cinegrafista. Nosso campeão cinegrafista. Obrigado, Lima. Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Que felicidade. Na cadeirinha, balançando. Não é? Assistindo. Feliz porque o filho apareceu. Graças a Deus. Isso é a alegria da mãe, mim. Imagina uma notícia diferente. Não é? Graças a Deus. Olha ela feliz aí, ó. Deus abençoe, viu? Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior. Obrigado, nosso cinegrafista campeão. Obrigado, Lima, que também se empenhou. Agradecer a família dele, o irmão, o Rafael e todo o pessoal do bairro São José pela consideração e a confiança que vocês têm no nosso trabalho. Um abraço pra vocês, viu? Eu vou marcar pra tomar um cafezinho com ela e com ele, viu? Bater um papo, se Deus quiser. Eu quero que ele fique bom, não é? Porque qualquer um de nós, seres humanos, estamos sujeitos a um piripaque na cabeça. Nós somos seres humanos. É uma máquina humana que uma pecinha pode falhar e dá problema.